O fogo, seu poder penetrante e ministério provador. O fogo inflama, penetra, prova, aplica-se em preparos artesanais e elementos. O fogo pode ser o juízo de Deus. Amós, capítulo 1, versículo 4 e 7. Vemos no paraíso, pois a instituição do casal foi colocada duas espadas de fogo e guardava o caminho para a árvore da vida. Gênesis, capítulo 15, versículo 17. Juízes, capítulo 6, versículo 21. E no livro de Reis, capítulo 18, versículo 38. Representação total da palavra de Deus pela figura do fogo, que nos mostra com justiça e verdade onde pecamos e o modo de vida que levamos na terra. Na estrada do paraíso, a palavra como espada nos julgará com perfeição pela trajetória de vida que tivemos aqui na terra. Pois a palavra também, ela expressa claramente como a espada de dois gumes, que corta, que penetra até as juntas e medulas. Penetrando até no âmago da alma, fazendo divisão entre os pensamentos e intenções dos corações. O primeiro e mais natural significado é o mais básico da palavra. Ou seja, aquela reação química que ocorre entre o combustível e uma fonte de calor, que provoca uma chama quente. Vemos no texto bíblico. Tomou, pois, Abraão, a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. E assim caminhavam ambos juntos. Gênesis, capítulo 22, versículo 6. Abraão e Isaac, indo para o local em que iria haver o sacrifício de holocausto, oferta queimada é o significado, levaram ali uma pequena chama, que era responsável por começar uma fogueira. O fogo na Bíblia também é usado como comparação da força das atitudes de Deus. Por exemplo, a atitude de zelo de Deus pela sua grandeza e a glória é comparada a um fogo destruidor. Ou seja, a atitude de Deus diante daqueles que trocam por outros deuses é comparada a um fogo capaz de causar destruição. O fogo na Bíblia também é usado como uma figura de linguagem para a guerra, vingança e maldição. Vejamos então o texto. Mas se não saia fogo de Abimelec e consuma os cidadãos desse quem? E Bet Milon. E saia fogo dos cidadãos desse quem? E Bet Milon que consuma Abimelec. Juízes, capítulo 9, versículo 20. O fogo aqui é aplicado como um ser que levanta, ou se levantar contra, ou guerrear. E a palavra vingar-se era um tipo de maldição que Jotão lançou sobre aquelas pessoas que apoiaram Abimelec, que matou os setenta filhos de Gideão. Portanto, o fogo no sentido de guerra, ruína e maldição. O fogo também é usado para demonstrar os castigos que os perversos sofrerão. A Bíblia demonstra claramente que apesar dos perversos acharem que tem algum domínio neste mundo, na realidade o castigo deles será sobremodo grande. Vejamos a seguir o texto quando diz, Em Salmos, capítulo 11, versículo 6, nos diz Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Aqui o fogo é um castigo que dura, assim dará o Senhor Deus aos perversos. Como vemos, aconteceu ali na cidade de Sodoma e Gomorra, quando choveu fogo e enxofre, abrasador vindo do céu sobre os habitantes daquela cidade. O fogo também é usado em alguns textos como figura de provação dura que o servo de Deus pode sofrer na sua vida pela vontade de Deus. Em Salmos 66, versículo 12, 12 Fizeste que os homens calvalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. O fogo na Bíblia é muito usado também como figura da ira de Deus sendo derramada. Estamos falando aqui da justiça de Deus, que é derramada pela sua ira, já que Deus não pode ficar irado de forma picaminosa como nós, humanos. Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado. Acendeu-se o fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel. Salmos 78, versículo 21. O fogo também foi usado em um sentido amoroso, como figura de um amor intenso, muito forte e sentido por um casal, aquela paixão avassaladora. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme e as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Aqui o foco é mostrar um amor poderoso como chama de fogo, incandescente numa brasa. Pois Jesus, quando colocado no madeiro, em meu e em teu lugar, sofreu tudo aquela penosa labuta, e trabalho penoso, tudo por amor, abrasador pelas almas que haviam se perdido desde a queda do casal, no Éden, o pecado então adentrou sobre toda a humanidade. Questão debaixo da lei, debaixo do pecado. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para reconciliar o pecador arrependido de seus pecados. E novamente ligar ele, religar ele com Deus, trazer-lo à presença do Pai, em comunhão com sua luz, ligado em sua luz. Pois onde estiver dois ou três reunidos no nome do Senhor, o Senhor está ali no meio deles, para ligar, para religar o homem em comunhão com Deus. Sobre os ímpios, a palavra fogo na Bíblia é usado muito também como figura do juízo, e condenação de Deus que será derramado sobre os ímpios. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Mateus, capítulo 3, versículo 10. Aqui João Batista fala sobre o juízo de Deus, que virá sobre os que não se arrependem de seus pecados. Então hoje te pergunto, você se arrependeu dos seus pecados? Você já se arrependeu de suas iniquidades? Você já se arrependeu de suas atitudes mundanas e carnais? Se você ainda não fez este ato, eu te convido hoje, por intermédio do Evangelho, dobre o seu joelho, confesse os teus pecados a Jesus, que é o mediador entre você e o Pai, e você receberá o perdão de Deus. E após isso ter sido feito, o juízo de Deus não virá mais sobre você. A condenação não virá mais sobre você, porque Jesus veio para remover para tirar as nossas maldições, para perdoar os nossos pecados e nos pôr livre da condenação eterna. Ou glória seja dada no nome do Senhor. Pois está, pois está em Jesus é ser como uma árvore nova, que agora dará o fruto na estação de vida do tempo do Senhor. Mas a árvore que não dá fruto é símbolo do ímpio, do iníquo, do pecador, que não ainda se arrependeu. Essa árvore é uma árvore sem fruto? Essa árvore é uma árvore sem raiz? Nela não há fruto, digo de arrependimento. Aqui o profeta João Batista, quando pregava próximo do rio Jordão, dizia claramente para os fariseus, raça de víboras, que vos induziu a fugir da ira vindoura. Oh glória! Escapa-te por amor a tua alma, livra-te da ira vindoura, porque a ira do Senhor virá como juízo e condenação derramada sobre os ímpios. Arrependa-te hoje, aceite a oferta do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que o fogo do sangor, abrasador, consuma o pecado que há em você, consuma a iniquidade que há em você e te ponha como salvo, como limpo, como branco, as suas vestes alvas como a neve, para que você seja recebido no reino de Jesus Cristo como um salvo, como a alma arrependida aos pés do Salvador. Bendito seja o nome de Jesus. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41 Em uso bastante único de fogo é encontrado em Romanos capítulo 12, versículo 20, aonde o fogo é usado como figura de alguém que ficaria envergonhado. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O glória seja dado ao nome do Senhor. Portanto, os ímpios, os iníquos, aqueles que não se arrependeram aos pés do Salvador, serão envergonhados diante do Senhor Jesus, dos santos anjos e de Deus, e serão ali jogados na condenação eterna. agora, porque os ímpios no dia do julgamento serão lançados na condenação eterna? Porque o julgamento de Deus sobre os seus atos ou obras dos homens também é exemplificada usando fogo, pois manifesta e se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, ao qual seja a obra de cada um. O próprio fogo o provará. 1 Coríntios 3, versículo 13 E o fogo é muito usado para a purificação de metais. Quando são derretidos, o fogo consegue separar as impurezas existentes dos metais. Assim elas ficam evidentes, o sentido aqui é esse. Oh, bendito é o nome do Senhor, arrependa-te, pecador, hoje mesmo, desde que o fogo de Jesus Cristo te queime, te purifique de todo o pecado e te tire do teu metal toda a impureza existente em ti. Oh, oh glórias! O fogo é usado como exemplificação do poder propagador que as palavras têm. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira de existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Tiago 3,6 A característica do fogo literal de se propagar é usada aqui como exemplo de que a língua faz propagar. Palavras destrutivas se as pessoas deixarem. Se o fogo é usado sobre o metal para derretê-lo e fazer aparecer as impurezas ele também é usado como figura de que fará aparecer o verdadeiro metal purificado e valoroso ou seja a fé valorosa dos servos de Deus. Então querido louvado seja o nome do Senhor se você está passando pela prova do fogo não te espante não te assuste não te atemorize é o Senhor te purificando é o Senhor te valorizando no fogo é Deus aleluia te tornando mais ainda um servo provado e valoroso em sua presença glória seja dada ao nome do Senhor é Deus lapidando é Deus preparando metal louvado seja Deus louvado seja o nome do Senhor pois se passarem pelos fogos da chama do fogo a chama não arderá em ti santo é o nome do Senhor assim adentraram a Ananias as Arias e Misael na fornalha de fogo louvado seja Deus o fogo ali era natural e não teve poder sobre os três servos de Deus que como levados ao fogo espiritual de Deus haviam sido provados e valorizados no metal aleluia formado por Deus aleluia glória seja dada ao nome do Senhor Deus apagou o poder das chamas do fogo natural mas quem poderá apagar o poder da chama do fogo da condenação bendita é o nome do Senhor reflita sobre isto aleluia então escapa-te hoje mesmo da condenação eterna se entregue aos pés do Salvador para que ele absorva de ti a condenação a ira vindora de Deus e te ponha aleluia justificado diante do Pai aleluia bendito é o nome do Senhor em Jesus Cristo temos essa justificação para a glória de Deus bendito é o Senhor em primeiro a Pedro capítulo 1 versículo 7 nos diz para que uma vez confirmado o valor da vossa fé muito mais preciosa do que o ouro perecível mesmo apurado por fogo redunde em louvor glória e honra na revelação de Jesus Cristo por fim o fogo na Bíblia também representa a morte espiritual final ou seja a total distância de Deus pela eternidade quando os ímpios receberam plenamente o justo castigo de Deus e viverão em sofrimento eterno então valorize e reconheça o sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz do Calvário aleluia reconheça o sacrifício do Cordeiro receba em nome de Jesus o sacrifício aleluia se proste perante o Senhor e receba o perdão divino para que você seja livre do castigo e sofrimento eterno só por meio da justificação por meio por meio de Jesus Cristo o autor e consumador da nossa fé o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em nosso lugar nomadeiro cuja oferta vemos vemos o fogo ali a chama aleluia do fogo representado aqui como justificação para aqueles que por fé receberam Jesus e creram no seu sacrifício que Deus em Cristo te abençoe deixe o seu like se assim você gostou ative a inscrição se inscrevendo em nosso canal não esqueça de ativar os sinos das notificações para que você possa receber próximos episódios da nossa série Eis o Cordeiro de Deus fique conosco em nossa programação forte abraço do seu irmão e amigo em Cristo Jesus evangelista Fernando Silva para a glória de Deus Deus abençoe 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 abençoe